Olá a todos, o meu nome é Paula e hoje eu vou partilhar convosco quais são os meus planos de leitura no mês de setembro no que diz respeito ao September Thrillist. Já é a quarta edição deste projeto, já é a quarta vez que eu participo e é um projeto que foi criado pela Dora Santos Marques do canal Books and Movies e pela Cristina Gaspar do canal Books, Less Beer and the Baby. Se já andam por aqui no Booktube português há algum tempo, certeza que já ouviram falar dos canais de Elas e deste projeto que já é um clássico aqui, se não, pronto, apresento-vos e deixo-vos algumas sugestões, já sabem, não sei se algum destes livros é bom porque vou lê-los pela primeira vez, mas fica a ideia daquilo que eu estou a pensar a ler, podem inspirar-vos se precisarem de inspiração e se decidirem participar no projeto. Queria pedir-vos desculpa pelo cenário, temos uma cozinha de brincar em vez de uma estante bonita como a maioria, não é, pronto, como um booktuber que se preze, mas é o canto com mais luxo e com mais sossego que eu encontrei e pronto, acho que isso conta mais do que o fundo. Colaborem comigo. Então, só tenho aqui um livro físico, todos os outros vou ler em audiobook, em audiobook, não, em e-book, se calhar algum que encontrei em audiobook, mas pronto, físico, só vou ler um. E... que é qual? É este. The Girl Who Played With Fire, do Stieg Larsson, é o segundo livro da série Millenium, da trilogia Millenium, que agora já não é trilogia, já tem mais livros, mas pronto, eu gostei do primeiro, não achei brilhante aquilo tudo que disseram, também já percebi pelos comentários que tive, obrigada a quem comentou o vídeo onde eu falei nele, não foi num vídeo de opinião específico, mas falei nele alguns num vídeo recente, e realmente na altura em que ele saiu, ele era muito novo, era uma grande novidade, ainda não havia nada parecido, e agora quando li já achei aquilo, pronto, um pouco parecido mais com o que eu já tinha lido, não tinha gostado muito de um dos detetives, tinha gostado muito de outra, e portanto, estava assim, decida-se a continuar a série ou não, mas já que vamos para ler thrillers, e que eu tenho este em casa, vou então ler o segundo livro, que também já houve quem me dissesse que era melhor que o primeiro, por isso, pronto, ele é um belo calha macio, nesta versão que eu tenho, tem mais de 700 páginas, mas pronto, ele deve se ler bem, sobretudo se for aquele thriller que desenvolve, não vos sei dizer nada da história, mas pronto, é a continuação do outro, também não vos posso dizer muito sobre o outro, para não estragar, portanto, vai pegar no final do outro livro, não sei o que é que vai acontecer, vamos ver como é que este corre, espero que melhor que o outro. Continuando com autores de que eu já li alguma coisa, queria ler outro livro do Rafael Montes, eu já li o Jantar Secreto e gostei bastante, já percebi que é um autor muito macabro, mas que ao mesmo tempo põe algumas reflexões sobre a natureza humana, e eu gostava de ler mais coisas dele, por isso vou aproveitar, se decorrer bem esse tempo, para ler mais um, desta vez eu queria ler o Dias Perfeitos, eu não sei muito sobre o livro, sei que fala sobre um médico, que trabalha com cadáveres, deve trabalhar na morgue, trata da mãe que é paraplégica, e ele a certa altura conhece uma ameçoela, em idade casadoira, e acaba por ter ali uma história de amor mais virada para a obsessão, acho que comete sequestro, pronto, aquelas relações nada saudáveis, quero ver no que é que isso vai dar. Os próximos dois livros são de autores dos quais eu ainda nunca li nada, mas que estou muito curiosa, um deles é A Corrente, e o autor é, deixa-me ver a minha cálula, Adrienne McKinty, acho eu, vou para aí as capítas todas, então a corrente, tanto quanto eu sei, fala de uma corrente horrorosa, que consiste em, há uma criança que é raptada, e então para salvar, para terem a criança de volta, para os pais receberem a criança de volta, têm que pagar um resgate, e têm que dar outra criança sequestrada, ou seja, eles têm que sequestrar uma criança, e dar essa nova criança, e o resgate em troca da sua, então é esta corrente horripilante que acontece, que é, há pais que raptam crianças de outros pais, para poderem reaver as suas crianças, isto deve ser assim um bocadinho marado para a cabeça, mas pronto, estou curiosa, porque eu não faço ideia o que é que eu faria numa situação dessas, e pronto, espero que haja uma solução para o problema, e eu quero saber, que é a eventualidade de acontecer qualquer coisa, saber como lidar, porque eu acho que, não sei, eu entrava em um parafuso, não sei o que fazer numa situação dessas, raportava ou não raportava uma criança para ir buscar a minha, bom, o que é que os pais são capazes de fazer pelos filhos, não é, enfim, eu estou mesmo curiosa com o que é que esse livro vai dar, e pensar sobre como é que eu poderia reagir nessa situação. Por fim, também estou muito curiosa com um livro de uma autora, a Ruth Ware, e o livro é o The Turn of the Key, ela já tem dois livros traduzidos cá em Portugal, este ainda não está, mas de todos acho que é o que me suscita mais curiosidade, por isso eu vou começar com este, depois gostarem de ler mais os outros livros da autora, mas pronto, este livro fala de uma rapariga que aceita um trabalho como nanny, a tempo inteiro, portanto vai viver para uma casa tomar conta das crianças, uma casa cheia de luxo, super high-tech, uma família perfeita, umas crianças adoráveis, tudo fantástico, à primeira vista, óbvio, e pronto, acontece que uma das crianças morre, ela é dada como culpada, está na prisão a aguardar julgamento, e pronto, e acho que o livro consiste na conversa dela, em cartas em troca de correspondência com o advogado, tanto quanto sei, ela a explicar, pronto, como é que as coisas se aconteceram, se desenvolveram, e a explicar a sua inocência, e pronto, se ela não foi ela, algum assassino anda por aí, e para ela, pelo que eu percebi, é tentar provar a sua inocência, e explicar ali os podres todos daquela família, acho que parece-me interessante, e pronto, são estas as quatro sugestões que eu tenho para vocês, e planos que eu tenho para mim, não sei se vou conseguir ler os quatro, este já é um calhamacito, não sei bem como é que é o tamanho dos outros dois, como vos digo, não tenho em formato físico, mas é assim, os trailers têm a tendência a serem leituras rápidas, por isso até pode ser que consiga, vamos ver, eu depois no final de setembro, o início de, qual é o mês que vem a seguir, outubro, logo, logo, eu vou fazer o resumo das leituras, e logo vocês vão saber o que é que, o que é que eu acabei por ler, espero que sejam boas leituras, e espero que vocês participem, e que as vossas leituras também sejam boas, se já leram algum destes livros, digam-me se eu tiver que priorizar, só ler alguns quais é que eu devo ler primeiro, partilhem comigo as vossas opiniões, e pronto, desejo-vos boas leituras, e espero que seja um desafio, um projeto que corra lindamente, como nos anos anteriores. Até à próxima!